A escola Nelson Pereira Jorge foi uma das primeiras a trabalhar com as crianças em período integral. Aqui estudam mais de 190 alunos. O prédio foi completamente revitalizado. Além disso, mais três salas de aula foram construídas, uma delas multiuso. Durante a solenidade de inauguração, as crianças mostraram para o prefeito de Ponta Grossa o que aprendem tendo aulas o dia inteiro. Declamaram poesias e apresentaram espetáculos de dança e teatro numa homenagem ao escritor Monteiro Lobato, criador de personagens famosos como a Emília, do sítio do Picapau Amarelo. Depois do show, as autoridades presentes inauguraram a nova ala da escola. Após o descerramento das fitas, a diretora mostrou para Marcelo Rangel tudo o que será oferecido para as crianças com esta nova obra. Foi um sonho desde que eu iniciei aqui, foram muitas dificuldades e agora estar podendo participar da realização deste sonho é sem explicação, não tem o que explicar. Ou seja, e realmente ajuda o período integral para que as crianças evoluam cada vez mais nas suas atividades? Com certeza, com certeza. As crianças estando na escola, nós podemos proporcionar muitas atividades, sanando as dificuldades, estando com eles o tempo integral. Com certeza. A escola aqui da Vila Eugenberg foi uma das primeiras que nós iniciamos com esse projeto de escolas integrais. É uma responsabilidade muito grande, um grande desafio, que nós estamos continuando. Nós temos uma meta ousada de ultrapassar as 40 escolas integrais, fora os CEMEIs também, que são em período integral, são 40 CEMEIs já em funcionamento. Então, na verdade, nós temos praticamente 80 escolas já em funcionamento na nossa cidade. E é muito interessante para a gente ver a evolução das crianças depois desses dois anos. Nós vimos aqui interpretações maravilhosas de cultura, porque durante o contraturno elas participam de vários programas culturais, de musicalização, de teatro, de cultura, enfim, de esporte, que acrescenta muita coisa para a vida e para a cidadania dos nossos alunos. Então, eu estou muito feliz, porque também se torna um marco, porque é a primeira escola que nós estamos inaugurando depois da aprovação do plano de cargos e salários, que foi uma conquista histórica para todos os professores, diretores, educadores de Ponta Grossa. Foi uma conquista depois de muitos e muitos anos e foi aguerrida a conquista. Então, foi muito importante nós estarmos aqui nessa escola, que realmente é um grande símbolo para toda essa região, de evolução na educação. Os pais aprovaram o investimento feito pelo município. Eu acho um projeto muito interessante, né, que agora as crianças ficam o dia todo na escola e agora eu posso trabalhar mais tranquila, né, com eles aqui. Eu achei muito interessante, muito bom. É uma obra muito boa e para as nossas crianças também. Esse tempo integral nos ajuda muito, porque a gente tem mais tempo para trabalhar e também as crianças no estudo. Não há necessidade daquele reforço, sendo que no período integral eles já têm mais espaço para estudar, praticar mais atividades. Para nós é excelente, é show de bola mesmo.